Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E tem esse corredor aqui, olha só, muito excitador Então, tem corredores e conforme você anda, você vai entrando e sempre dá a impressão que você saiu no mesmo lugar Dá tipo um looping Minha voz, você consegue ouvir? Este sinal você consegue ler? Eu vou esperar para sempre se você vier até mim Ok Vamos seguindo O que temos aqui Alguns quadros Corredor mó assombrado Opa, eu ouvi algum barulho Caraca, parada sinistra é essa Ah, é só aquela luz ali Parada sinistra Vamos embora Deixa eu dar uma conferida aqui Vamos embora Nossa, está escuro para caramba Aparecer alguma coisa aqui, eu estou perdido E agora, mano, para onde eu vou? Opa, quem está aí? Opa, quem está aí? Satanás É você? Satanás Vamos procurar Vamos procurar se tem alguma pista Aqui RMB RMB Ah, aconteceu o clique do mouse Apareceu aquela frase de novo Muito rápido Muito rápido Minha voz Você pode ouvir Meu sinal A hora nunca passa Parece quando você está no trabalho Ah, de novo Mesma mensagem RMB ou o clique do mouse O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu seguir A porta trancada Sei lá O que eu tenho que fazer aqui Será que é só isso? Vou seguir Vamos ver se a porta abre Olha lá, o mesmo barulho Opa, ouviu algum barulho Consegui Eu vou ver se a porta abre Beleza, abriu Que parada zoada, mano Anda, anda Parece que está no mesmo lugar sempre Olha lá Toda hora mesmo a merda Eita Que isso Que isso, velho Estou ouvindo um choro Que pique é essa, maluco? Alguém chorando Vem nessa porta aí Arrombar essa parada aí Não abre Tenta abrir Abre Não abre Alguém chorando ali Vambora, vambora Vamos ver se a gente achou Alguma chave Para abrir aquilo ali Que coisa mais diabólica, mano Aquela hora nunca passa Está me deixando intrigado Essa parada Daqui a pouco aparece um capiroto Para me apavorar Olha a porta Caralho, a porta fechou sozinha ali Vamos ver se a gente descobre alguma coisa, cara Bom, essa porta não abre Estou ouvindo o choro de um bebê Está mais alto agora Vem nessa porta Mas não abre Olha lá, abriu Ela fechou de novo, ó Agora não abre mais Tem alguma parada sinistra acontecendo aqui Deixa eu andar mais um pouco aqui nesse corredor Vou voltar Ó, não abre mesmo Deve ter alguma coisa que tem que fazer mais para frente Para liberar ali Aí, abriu Nossa, estão ficando até com enjoo De tanto ficar dando volta Vou voltar Não Olha lá, apagou a luz Satanás, é você? Opa, começou um barulho Vamos ouvir Tinha ouvido um barulho Tinha ouvido um barulho Tomei uma foto Vamos embora Olha lá, mesma merda Ai, caramba Consegui, até apareceu uma coisa Olha lá Abriu a porta Fechou Olha lá, abriu Abriu É um banheiro Tem até uma banheira Uma pia Uma pia privada Tá tudo escuro Vamos lá, chocolate Ah, é um banheiro lá Nossa, tudo escuro Caralho, cadê? Cadê? Acende a luz aí Que isso, meu? Tô ouvindo passos Aí Tá piscando uma luz aqui, velho Caraca Vamos ver o que tem aqui De onde vem essa luz? Olha lá Dropou uma lanterna Que nojo Água suja da porra Vamos lá Privada Eita Que porra é essa, mano? Eita Achei que era um bebê Que treca é esse? Olha lá O maluco Parada insana Parece um feto de alienígena Eita Fechou a porta Caraca Ah, mano Um feto de alienígena Olha lá Fechou a porta Trancou aqui dentro Com o feto de alienígena Olha, não abre mais Abriu Abriu, mano Que parada insana Um feto de alienígena Consegui Opa Voltou a tocar o rádio Olha lá O rádio voltou a funcionar Como isso aqui é uma adaptação Do game As coisas podem não funcionar Como deveriam funcionar, né? Pelo menos eu acho Pelo menos a gente tem uma lanterna agora Bem, vamos ver até onde vai Esse game é uma parada sinistra mesmo, hein? Imagina se tivesse a versão final dele Seria um game incrível Inclusive vou tomar coragem De jogar A série Silent Hill Começar desde o primeiro Vamos seguir aqui Pra ver o que acontece Olha lá Deu uma diferenciada Do cenário Olha lá Não abre a porta Tá acontecendo, mano Tá acontecendo Vambora Ha Ah, que isso? O que tá acontecendo? Louco, mano Aconteceu aqui? Pareceu um capiroto Pra eu me pegar Me matou pelo jeito Será que eu tinha que passar Por isso aí? Será que esse é o final? Surpresa? Tá, então é isso aí Falou Fui